O que é o projeto Rio Info Academy? Olha, o Rio Info Academy é uma plataforma, um site, é um lugar de conhecimento, um lugar onde as pessoas vão poder entrar para aprender. Aprender à distância, aprender em cursos regulares, aprender em cursos isolados, com vídeos, mentoria, conteúdo, artigos. Então nós vamos jogar ali dentro um monte de informação e conhecimento e vamos fazer um papel de curadoria de conteúdo, selecionando essas informações, esse conhecimento, para que as pessoas possam aprender. A palavra-chave vai ser aprender. E o que já tem no Rio Info Academy? Nós começamos as nossas parcerias, o modelo é parceria. Então nós temos parceria com a empresa que fornece cursos de pós-graduação à distância, outros cursos de extensão, outros cursos na área da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, cursos na área de perfil leve, skill, um perfil leve de criatividade, inovação, coisas que não são matérias hard. Nós temos também um parceiro que faz vídeos de informações de tecnologia, de Mundo 4.0, tem mais de 100 vídeos gravados de diálogos de professores informando sobre esse modelo. Então nós temos aulas, temos vídeos, temos gravações, artigos, isso já está lá funcionando. Como é que a pessoa interessada deve agir? São cursos pagos, são cursos gratuitos, como entrar na Rio Info Academy? Olha, o site é esse aí, rioinfacademy.com.br. Ela entra lá e escolhe, pode navegar. Existem cursos pagos, existem informações disponíveis. Então ela pode navegar e escolher que assunto interessa a ela. Se for um curso pago, ela se inscreve, se matricula. Se for um curso livre, ela entra e faz o curso e assiste. Então a gente colocou uma coisa, o conceito básico ali é lifelong learning. É um conceito de aprendizagem para a vida inteira. Então não tem idade. Pode ser para criança, pode ser para adulto, pode ser para pessoas aposentadas. Eu acho que tem um mercado enorme para pessoas que já terminaram a sua profissão e podem começar outra. Hoje a idade média do brasileiro já está chegando perto dos 80 anos. O que impede você de ter uma profissão nova dos 50 aos 80? Nada. Então esse é o conceito, aprendizagem para a vida inteira. Os cursos à distância ainda sofrem o mito de serem ruins, de má qualidade e de não formarem bons profissionais. Como é que o senhor entende essa questão? É, não é verdade. Na realidade eu ouço esse argumento há mais de 25 anos, que eu atuo nessa área há mais de 25 anos. Existem cursos bons e existem cursos ruins. Existe sala de aula professor ruim e professor bom. Então o que acontece é que agora está começando a ser mais medido, mais mensurado. Então a tendência é melhorar. Ninguém vai se conformar com coisas ruins. Então aquele percentual que é considerado ruim vai melhorar. Então porque o aprendizado acontece. Você aprende qualquer coisa à distância, por ensino à distância. Qualquer tipo de conhecimento dá para aprender. Até aquelas simulações mais complexas já estão sendo ensinadas. Na área de medicina, você fazer cirurgias e tal, já tem aparelhos de cirurgia que você faz à distância. Então tem que aprender também a usar. Então qualquer tipo de conhecimento é viável de ser ensinado e aprendido à distância. Essas novas tecnologias que estão surgindo e que fazem a diferença hoje no mundo da TI, em qualquer mundo como inteligência artificial, internet das coisas, big data. Há uma grande demanda por profissionais nessa área. Não existem esses profissionais no Brasil e também no mundo. Os cursos à distância são um caminho para se atrair os jovens, para que eles entendam o que são profissões que podem gerar emprego, trabalho, emprego, receita e conhecimento? Certamente. Qualquer tipo de conhecimento, seja big data, IOT, realidade aumentada, virtual, pode ser ensinado dessa maneira e você tem razão. Então as profissões daqui para frente vão sofrer influência desses. Ninguém mais vai se formar em engenheiro comum, vai ser engenheiro de alguma coisa que vai vir por aí que eu nem sei bem o que é. Medicina, minha especialização não vai ser aquela tradicional, vai ser alguma coisa nova. Vou trabalhar com nano, remédios, coisas desse tipo e preciso aprender essas coisas. Tudo isso dá para aprender pela internet, pela distância. Claro que sempre compondo com a parte prática, dependendo de algum tipo de conhecimento, com a parte prática de atuação prática. Mas qualquer tipo de assunto desses, essas novas profissões, certamente vão dar para aprender pela internet e à distância.